Por favor, um pouco de silêncio. Obrigado. Eu quero apresentar a nova professora de vocês, professora Bruna. Oi. Aproveito também para dizer que a partir de hoje, as aulas de educação física serão separadas. Meninos em um lugar, meninas em outro. É por isso, por isso mesmo. Professora, seja bem-vinda ao nosso colégio. Gente, eu sei que é chato, mas ele é um homem antigo. Bom, mas vamos lá. O que vocês gostam de fazer? Sério? É, aqui no ginásio. Não quero fazer nada, eu prefiro atrofiar feliz. Professora, liga não. A Roberta é chata mesmo. Ah, eu gosto de todo tipo de exercício. Tá, mas você não tem nenhuma preferência? Nada? Ih, vai pegar pesado. Futebol. Sabia? O quê? É, futebol é bom mesmo. Ah, só que eu não quero me machucar. Ah, eu acho que eu vou gostar de futebol. Vou apanhar feito louco. Mas minhas unhas. Calma, gente, é futebol, não é bota. Tá, eu só jogo se a Roberta não puder fazer falta em mim. Eu também. E vamos combinar que não vale o chutar canela, porque senão vai ficar tudo roxo. Gente, que jogo é esse que não vale nada? Jogo de meninas? Tá, vamos fazer o seguinte, vamos separar os times e depois a gente vê o que vale e o que não vale. Vem? Tá bom. Tchau. Tchau. Tchau.